Desenvolvido pelo SESC há alguns anos, a edição 2016 do Cine SESC acontece durante cinco dias, com três sessões no Cine Lume no bairro Renascença e duas em Escolas da Capital. A meta é desenvolver o conhecimento pelo audiovisual com temas relacionados à história do cinema brasileiro. Já ao longo dos anos nós realizamos mediação educativa e exibição em escolas, onde é exibido os filmes e é feito às vezes oficinas, um diálogo com as turmas sobre o que está sendo exibido. A ideia desses três dias aqui no Lume é a gente estar fazendo uma exibição de um recorte do que tem sido produzido no cinema brasileiro nos anos de 2013, 2014 e 2015. Todas as sessões são gratuitas, com retirada de ingressos com 30 minutos de antecedência na bilheteria do cinema. No segundo dia do evento, o público assistiu aos filmes nacionais Casa Grande e Tatuagem. Eu acho que só quem ganha somos nós que somos amantes do cinema brasileiro com essa mostra do SESC aqui no Cine Lume. Além disso, o projeto realiza ainda debates entre plateia e diretores sobre o novo cinema brasileiro e produções que destacam dramas e dilemas comuns da sociedade. Um diálogo onde permitiu que a gente conhecesse as dificuldades e também conhecesse como esse cenário tem se desenvolvido agora na contemporaneidade. E a gente faz um diálogo bem propositivo com o Davi novamente, comigo e com todos que estiverem presentes. Obrigado. Obrigado.